E a moranguinho de vocês que decidiu passar 24 horas comendo só pastel E como eu tinha acabado de acordar, fui pro meu café da manhã Que foi um pastel de frango com cheddar e tava muito bom Aí já tava na hora do almoço, minha barriga tava começando a dar aquela roncada Então bora almoçar meus morangos Meu almoço foi um pastel de pizza com requeijão e tava uma diriça Aí eu fui beber uma aguinha, né, porque tem que beber água todo dia E de lanche da tarde eu fui comer um pastel doce, porque tem que ter um doce, né E o pastel era de banana com canela, eu não gostei muito não, achei meio estranho, mas comi mesmo assim Aí eu fui sair um pouco pra dar uma voltinha de carro E fiquei observando a vista e olha como que tava lindo o dia hoje, morangos Aí chegando em casa já tava de noite na hora da janta E eu fui comer um pastel de carne e nessa hora eu já tava enjoada de pastel E eu duvido vocês comentarem quantas vezes eu falei pastel nesse vídeo Volta o vídeo e conta aí, quem acertar eu vou curtir o comentário E depois de comer tanto pastel eu quase passei mal, morangos